Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, minha gente, que a gente tá bem, graças a Deus. Tô aqui, minha gente, começando o dia, alimentando minhas galinhas. Sai, João! Oi, João! Então, agora vou a galinha, é? O que eu gosto de milho? Eu gosto de tudo, ó. Bom ramo seu dia aqui hoje, minha gente. Eita, a galinha tá não surto, aquela ali. Agora, é seis e meia da manhã, ó. Minha gente, tá o tamanho da galinha no meio. Então, ela tá comendo galinha. E Tô também tá comendo milho, hein, gente? Olha, pessoal, hoje é a véspera da fogueira de São João, né? Aí hoje eu vou continuar esse vídeo fazendo as comidas, pra gente comer à noite, que é canjica. Hoje eu vou tirar desse milho aqui. Eu acho que já tá bom. Vou procurar umas espiguinhas, pra não fazer uma canjiquinha, um bolo. Não vai dar pra pulmão, é porque é um pouco milho. Mas tem na canjica, o bolo, né, João? Algumas espiguinhas pra cozinhar, se der, né? A gente faz, né? O importante é comemorar o dia de São João. A véspera de São João, né? E a fogueira. E hoje é aniversário de São João, hein? É. De São João? Uhum. Aí vai ter bolo hoje, né? Tô não deixa as galinhas comerem mais não, né? Ficou aquele pouco de milho ali. Lá, minha gente, o aniversariante do dia, hein? É bom. Sai, ó. Tô gostando dele, viu? Né, João? Tô gostando. Vai falar com o pessoal? Ah, pessoal, tô bem, deixa isso. Tô não deixa, irmão? Essa raça de cachorro gosta muito de criança, hein? Eles sorrindo em criança, molecado. Né, João? É o aniversariante do dia, minha gente. Meu afilhado João. Olha, minha gente. Aqui, mãe, se eu hoje assim, olha. De sol. Ninguém sabe se vai mudar mais tarde. Olha, João. Os vasos que eu pintei ontem, tá tardinha. Deixa aí. Tá amarelo. Vou dar conta de flor do pau daico. Parece com ouro. Daqui a pouco vai ajeitar. Com ouro. Olha, alião. Olha, alião também se passou pra aqui, ó. Esse é o irmão de Duque, hein? Aí, minha gente, se continuar de sol, vai ser bom pra fazer a fogueira hoje, né? Deus quiser. Mas é quem sabe. Daqui a pouco, continua aí esse vídeo pra vocês, tá certo, minha gente? Tá bom, minha gente. Olha, minha gente. Olha, pra que ela? Então, o do voo é os cachorros atrás, hein? Olha. O do voo tá vinhedo. Agora eu vou fazer logo as coisas, limpar as calçadas, limpar a casa, pra mim começar na comida. Olha a fogueira. Olha a fogueira, né? Essa foi de Santo Antônio. Nós vamos fazer outra aí hoje. Deus quiser. Olha, minha gente, depois que eu limitei as galinhas, né? Falei que ia fazer as comidas do São João, mas antes tinha que fazer o almoço, né, minha gente? Porque a comida é pra noite, o café é da noite, né? É o jantar, né? A gente chama café, mas é o jantar, né? Da noite. Aí, minha gente, agora pra meu dia eu vou cozinhar pedaço dessa carne aqui de porco. Essa carne de porco foi... Fique e comprou. Daqui, agora pense se não é carne boa, minha gente. Aí eu vou fazer um guisado dela, né? De um pedaço pra o almoço. E depois eu começo a ajeitar as comidas de milho. Né? E eu tô ali assistindo a missa. Depois eu vim enxugar os pratos, né, Tia? Quer vir falar com o pessoal? Eu quero. Agora, ó, essas bombinhas que eu tô soltando, o Thor fica todo espremendo, minha gente. Eu não comprei nem bomba já por causa do Thor, ó. Foi. Deixa eu ver se tá vendido. Aqui, mais pra cá, Tia. Tá bom, aqui? Tá, fala aí com o pessoal. Tudo bem, pessoal? Olha, minha gente. Daqui a pouco ela vai trabalhar, olha ali, hein? É. O emprego dela, né? O emprego. Deixa eu terminar a missa, viu? Tá certo. Eu vou ajeitar essa carninha de porco aqui pra gente almoçar meio dia, olha. E é. Vai torrar? Vou. Torre. O fogo de lenha, né? É. O fogo de lenha já tá ali feito, minha gente. Eu já fiz pra começar a fazer o almoço. Já botei água do arroz no fogo. E já? Já. Gosto de botar esses ossinhos assim pra dar um saborzinho melhor. Agora os gatos não podem ver cheiro de carne, viu? Já comeram ração, minha gente. É cheiro de carne e de peixe que os gatos não podem ver. Porque eu já dei ração, né? Não é do quê? É porque a gente dá. Se a gente não desce, eles não se aviciavam. Mas a gente tem o costume de dar ração e dar comida. E aí, pronta. Vou colocar assim aqui. Vou tirar assim aqui. Fica melhor de partir. Aqui tá pegando a brasa, ó. Só que eu quero fazer um guisado, ó. Aí. Deixa eu cozinhar logo um pedaço, né? Faca tá molada. É que vocês não podem ver cheiro de carne, né? Um pedacinho de ossinho aqui, ó. E você corta aqui, né? Eu parto o osso, né? Já aqui, minha gente, já tô terminando de cortar o guisado, né? Vou deixar aquela parte aí, minha gente, pra... Pra fazer, acho que assar na brasa, né? Não sei porque eu gosto de botar o courozinho do porco assim, separado, ó. Porque não é todo mundo que gosta, né? Eu acho melhor a carne. Aí eu tiro assim a gordura, ó. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. E eu vou deixar essa daqui, ó. Eu vou... Esse primeiro limão aqui, né? Essa que eu vou usar hoje, né? Pra depois eu temperar. Lavar e temperar. Carne de porco e carne de galinha. Eu gosto de botar bastante, né? Vou cortar a geladeira aqui. Vou cortar essa na geladeira de novo. Tá na geladeira, né? Essa aqui. Eu já cortei a cozinha hoje, né? É. Ela vai chorar só pra tomar banho? É. Depois eu tô. Olha, minha gente, agora eu vou temperar a carne. Vou lavar de novo. Pra me temperar. E aqui, Edu, já tá secando os pratos, ó. Eu tô secando os pratos. Tá vendo? Como ela tá animada. Hoje, dia de São João. Pra nós sortar os fogos. Vai sortar? Vou não. Vai. Eu corro com medo. Oxe, é? É. Mas resolve de Natal. A gente não resolve, não. Fazer uma trança no cabelo hoje. De quem? Me tia. Fazer uma trança? Sim. Não dá pra fazer trança? Vai pra o lalauzinho. Oi? O lalauzinho dá? Dá. Dá. E maquiar. E maquiar. A maquiagem da matuta. E é? Do matuto. Do matuto. Né? É. Vai ficar toda bonita hoje, hein? Pra vestir a casa comprida. Pra vestir a casa comprida. Vai ter que ficar de vestido. Hoje, de noite. Oi? Tem que ficar de vestido. E é? De noite só. Né? É. Olha, minha gente. Tem que temperar agora a carne. Olha aqui, minha gente. Já temperei a carne, ó. Eu vou misturar pra botar lá no fogo. Deixa demorar um pouquinho pra pegar os temperos. Pra botar no fogo, né? No fogo de leio. É. Daqui a pouco, hein, que dor. Vamos quebrar milho, ó. É uma milha onde? Na roça, hein? Não, mas eu vou não. Mas, gente, agora tá fixosa, viu? Pra passar debaixo daquele barame. Ó, tia. Onde é a roça, tia? Oi? E a roça não é aqui, tia, né? Vai passar. E faz debaixo daquele barame, hein? Olha, minha gente. Tá roçando e é. Olha. Ó. E ela tá com preguiça de quebrar, ó. Tá vendo? Já tem mil, já é, amor? Tem. Tem a portinha ali, ó, pra nós passar? Oi? Tem uma portinha? Tem. Na horta, né? Até a portinha, tem? Tem. Vai quebrar agora? O quê? O milho? Deixa eu tomar o milho. Não, não é agora, não. Depois, hein? Vai? Vou. Tô vendo que ela não quer, não. E eu quebro e vou entregando a ela do outro lado. Não é melhor? É. As espiguinhas, né, tia? É. Se tiver boca, ainda nem olhei, tia. Vamos ver se tá madura, né? Tá madura. Vamos olhar, né? É. Olha aqui, minha gente. O fogo de lenha. Agora eu vou botar a carne aqui atrás. Vou botar, deixar a água aqui na beirinha do fogo, pra me botar na carne. Aqui já tá o arroz enxugando. Tá bom? Deixa eu tirar essa colher daqui. Olha aí. Depois, quando o arroz estiver bem chutinho, aí eu boto a carne pra frente, né? Pra cozinhar aqui no fogo de lenha, porque gostosa a carne. Olha, minha gente, agora eu vou olhar. Olha as espigas de melho de prédio, né? Olha as espigas de melho de prédio, né? E a dona não quer passar pro outro lado. É, não. Pra ficar aqui, ó. Pra ficar aqui. Segurando o barco. Segurando o barco. Já tomou banho. Já. Olha, nem cortei o cabelo dela essa semana. Mas essa semana eu corto aqui, né? É. Eu deixei os cabelos dela crescer, porque hoje eu vou fazer... Vou fechar ela com uma matuta do... A matuta do São João. Dá uma quadrilha. A matuta da quadrilha. Olha essa quadrilha hoje. Vou não. Vai não? Vou não. Não sei o que é. É bom nessa forró. É bom nessa forró, mas eu não vou não. Vai não, né, tia? Deixar a cordilha, né? É, deixa a cordilha. A tia agora cresceu esse pé de milho, foi? Foi. Um cumprimento, tia. Um cumprimento. Misericórdia. Essa daqui... Essa aqui... Caiu o cabelo, ó. Caiu o cabelo? Sim, tia. Eita, tá ruinzinha, hein? Por favor, tá ruim. Olha, tia. Eita. E pra quê? Eita. Minha gente do céu, como tá a humitar a bunda. Eu vou descascar pra vocês verem. Acho que tá tudo boa, né? Tá tudo boa. Essa deu banguela. Deu banguela. E foi aqui? Eita. Um caroçal aqui, outro lá na casa do seu irmão. Lá na casa do seu filho. Olha, é tudo idade só. É tudo idade só, né? É, mas tem uns que é madroso primeiro. E é? Não sei porquê. Milho assim. E esse milho roxo aí? Esse? Esse é tão fino, não foi tão fino. Esse? Uhum. A violinha. Ela chamou pra cozinhar, né gente? Então, molinha. Molinha. É. Fazer canjito. É. E canjito, é? É. Eu vou fazer mais. Olha, gente, os pés de milho. A gente corta pra as ovelhas, né? Vai dar, solta aqui. Solta pra dar as ovelhas. Mas corta. Corta. Corta bem cortadinho. Que bom mesmo é na forrageira. Mas não tem forrageira, aí corta, né? É, aí corta. É. Vou só apanhar mais um pouquinho. E daqui a pouco, eu vou estar aí com vocês. Tá certo? Olha, minha gente, o tanto de milho que eu tirei de arroz. Olha. Quebrou, né tia? Nossa, quebrou. Olha. Ainda ficou lá, viu? Ainda ficou. Esse pico é bom é danado. Vou já decascar. Só não vou fazer pomonha. Ih, não. Tô pensando em fazer a pomonha de forma. Vou ver se eu acerto, hein? Que é mais fácil. Pomonha de quê? De forno. De forno. Bota na forma, que nem um bolo, sabe? Sim. Vou ver se eu acerto, né? Sim. Olha, e a carne tá aqui no fogo. Vai aqui, fervendo a todo vapor. Tá começando a apurar, minha gente. Olha, minha gente, agora eu vou decascar o milho. Olha. Acha que era que eu piquei ontem? Pra ver. Vou decascar o milho, porque aqui só vai dar pra canjita e um bolo. Um bolo. Né, Tieta? Eu não sou muito fã de fazer pomonha não, minha gente. Vou fazer um bolo pomonha, né? É. Um bolo pomonha. É. Isso é gostoso também, né Tieta? Gostoso. E, Tieta, acha melhor que a gente, tá bom? É uma molinha aqui. Nem gosta de milho cozinhado. Essa aqui é pra as ovelhas também. Depois eu corto pra dar a ela, né? É. E o milho tá bom, viu? Apesar de ser pouquinho, mas ó, é. É, Tieta. Tá de espiga boa. Tá com as de arroz, não dá? Tieta, parece que tá meio seco isso, né? De mesmo, Tieta, né? Tá bem, Tieta? Oxi. Fazer um cuscuz. Não gosta não de cuscuz ela, né? Cuscuz de misarô, agora é bom, né? Com leite, né Tieta? Com leite, agora é gostoso. É, mas ele tá mole aqui com a cuscuz aí. Tá. Tá dentro tem aquela macia, né? É. Agora não tem aparelho, não. Cuscuz de misarô e com leite. É, delícia, né? É. O dia ficou ali uns espiguinhos. Eu acho que lá pra segunda-feira ele tá bom. Aham. Fazer o cuscuz, hein? É. Olha, agora esse tá molinho, hein? Tá molinho. Só que presta pra fazer o bolo e a canjica. É. Vamos se dá. Mas eu acho que dá. Não dá a canjica pegada, não. Faz de bolo. É, mas dá pra fazer uma canjiquinha. Pra não jantar a leite, né? Pra não jantar a leite. Agora só vou fazer a canjica na hora de comer, né? É. Depois eu tiro o cabelo todo, né? É. Do milho. Olha, cada espiga é boa, né? Pode usar pra cá de manjela. Tenta um pouquinho. Sim. Olha, mas dá a orta, né? Dá a orta. Esse aqui tá bom, né? Esse. Tá joia. Olha aqui, né? Tá bem novinho. Esse daqui passar na brasa também. É. Que é bom. Mas você não gosta muito, né? Eu gosto de me dar barriga inchada. Dá o quê? Barriga inchada. Dá barriga inchada, minha gente. Mentira. Milhaçada. Isso daí, né? Eu digo que... Se não me der, não tá bem, aí eu mesmo não. Tá bem, eu não? Não. Isso aqui também é pra estar me zaro? Você conhece pela palha, ó. É. Tá vendo? Eu devia ter deixado esse mais amarelo, não era? É. Esse mais amarelo, é porque eles já estão ficando zaro? É a palha quando tá meio amarelo. A palha é amarelo. É. Vou continuar aqui de casca no milho e depois eu vou voltar aí com vocês, tá certo? O cabelinho, né? Olha, minha gente. A mãe e a filha. A mãe e a filha, né? Olha, tia. É, 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 bonitinho. É? É uma filha pra vocês? Pra brincar? Pra brincar. Brincar de boneca, né? Brincar de boneca. É. Pra fazer trança, tia, nos cabelos. E ela. É, né? Os cabelos das bonecas de milho. Fazia trança. É, né? É a boneca de tia, né? A boneca de boneca. Tia gosta de boneca? Gosto. É o quê? Nunca vou chegar lá na boneca, não. Olha, minha gente, não é muito chegar lá na boneca, não. Por quê, tia? Por quê, não? Nunca foi? Nunca fui. Mas, tia, aposti, eu gostava aqui só de boneca. E era. Ainda eu já tenho uma boneca aí, quando eu era pequena. E era. Era. Bem bonita ela, hein? Bem bonita. Quer ver ela? Eu quero. Vou buscar, viu? Vem. Olha, minha gente, parei de cascar o milho, pra ir buscar a minha boneca pra tia do Oveio. Agora, se ela gostar da boneca, eu vou dar a ela, hein? E a Joelma. Pra ela ficar brincando, ó. Ficar brincando. É. Ih, meu Deus. E aí? Aí. É bonita? É bonitinha. Você pode buscar onde? Tava guardada, tia. Tava guardada. Olha, minhas meninas, as duas, já brincou aqui só com ela. Ih, já. Aí ela tinha, olha, minha gente, hein? Quando eu era pequena, viu? Eu guardei essa boneca, olha. Ih, foi. Olha. Aí a casa dela só chega até na metade, olha. Só chega até na metade. Fica a metade da bunda de fora, olha. E ela tinha os cabelinhos, tia. Eu peguei, cortei, espiando. Ih, foi. Porque tu cortava. Quem sabe, hein? Pô, minha gente, essa boneca aqui agora é antiga. Antiga. Ó, está aqui. Era o menino que mordia quando era pequenininha, ó. Que mordia? A minha primeira filha. E ela? Ela é Eduarda. Sim. E Eduarda, essa daí. Ih, foi. Porque aqui era marmolinho, ó. Ela mordia. E aí tem aqui as marquinhas dos dentinhos, ó. As marquinhas dos dentinhos. Ó, é. Gostou da boneca? Gostei. Poxa, tivisa. Eu pensei que ela ia achar feia, né? Não, é bonitinha. Ficou com duas bonecas agora? Foi. Agora eu vou continuar de cascar o milho, senão... Hoje ninguém foi um pomô, né? Eu fico em pé, mas não é. É, ó. Tá vendo? Tô vendo. Minha tia, né? É bonitinha. Essa daí foi uma prima minha que me deu. Isso. Aí ela já morreu. Já morreu. A minha prima, foi? Da mesma idade minha. E ela é filha de quem? De Zacaria. De Zacaria. De tio. Aí morreu. Morreu. De leucemia, parece que foi. Oi? De leucemia ela tinha. E ela. Olha, minha gente, tia, hoje quis almoçar fora, ó, né? Foi. Eu também, tia. Eu vou botar o meu, vou almoçar aqui mais tia, né? É, não é? Aí eu fiz o pratinho dela, minha gente, ó, né? Eu tô almoçando. Depois que eu casquei o milho, né? É. Olha, minha gente, meu prato. A comida hoje é bem simples. Só feijão, arroz, farinha e carne de porco e um suquinho de baracujá. Né, tia? É. Olha, minha gente, vou encerrar esse vídeo aqui pra vocês, porque senão fica muito longo, né? Se for emendar, com as coisas que eu vou fazer pra gente jantar à noite, né? Com o negócio de milho, né, tia? O bolo. Eu só vou fazer umas coisinhas simples, né? O bolo e uma canjiquinha e vou fazer um bolinho de trigo, ó. Só isso. É, não vou fazer outras coisas não, né, tia? É. Aí, se não chover, eu dou um bolinho na rainha pra comprar umas coisinhas pra me fazer uma lasanha. Mas se chover, aí não tem como eu ir. Né? É. Aí, minha gente, vou encerrar esse vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E todos ficam com Deus. E até o próximo vídeo, ó. Entendeu? Se Deus quiser, né, tia? Deus quiser. E tchau, e todos ficam com Deus. Tchau. E o próximo vídeo é o da comida típica. É. Simples, mas vai ter, né? Vai ter. Tchau, meu Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.